Para você que está nos ouvindo entender, existem basicamente três formas de você conduzir o calor. Porque aqui é calor, vapor de água. O calor pode ser conduzido na natureza por condução, que seria você esquentar uma ponta de uma barra de ferro e essas moléculas vão transmitindo uma para outra até esquentar toda a barra de ferro. Isso já existia, existiam tecnologias que faziam esse tratamento por condução. Se chamava tuna e tunte. Então já vem um esclarecimento aqui. Muitos zoologistas falam, olha, isso aí não é nada de novo, já existia essa tecnologia e não deu certo. Então o que está tendo tanto burburinho nisso? Por quê? Porque a forma de condução da energia é diferente. Não é por condução mais, mas é por convecção. Então está aí a segunda forma que existe na natureza de transmissão do calor, convecção. Na convecção, como que ocorre? É um fluido, então um fluido que leva esse calor. Então é justamente o que acontece aqui no resumo. Nós temos um gerador de energia, esse gerador aquece água, água destilada, água para injeção. Essa água percorre todo o comprimento dessa pistola para aplicação e ela sai lá na ponta de uma agulha, e aí que é legal, em forma de vapor de água. Por isso que chama vapor de água. Mas não é que você pega o vapor e é direto o vapor, não. Tem a água que é aquecida, transformada em vapor e inoculada na próstata através de uma agulha especial, com um comprimento de um centímetro. Uma agulha bem pequenininha que ela aplica esse vapor de água dentro da próstata. E aí que vem interessante. O que acontece quando esse vapor de água entra em contato com a célula prostática? Por que o líquido se torna vapor? Porque ele capta energia e vira vapor. Então quando entra em contato com a célula prostática, numa temperatura menor do que o vapor, que é 100 graus Celsius, ele se condensa e vira de novo líquido, que vai entrar em contato com a célula prostática e nesse exato momento vai causar o que? Uma necrose, uma destruição inicial já dessa célula prostática. Olha que mecanismo bem interessante, hein, Marco? E com esse mecanismo você tem essa desnaturação, essa destruição, não é nem a 100 graus, é a 70 graus, que ela vai se misturando ali e já vai perdendo, vai tocando calor com o tecido prostático. E por que tecnologia com a simplicidade? Porque a quantidade desse vapor é controlada, a pressão dessa água é controlada para poder respeitar todos os limites que precisam ser respeitados e tratar o que precisa ser tratado.